Bom dia, pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rússia. Pessoal, eu estou aqui tentando gravar as minhas tilapias que estão no tanque aqui, olha lá. Dá para ver que agora bate sol aqui de manhã, de manhã bate bastante sol. Então, elas estão ali. Elas têm 58, 59 peixes tilapias. Elas estão com umas 15, 25 gramas. De 15 a 25 gramas cada uma. Está bem grandinha já. Não é bem as tilapias que eu quero. Não são tilapias do nilo, né? Mas, mesmo assim, olha lá como elas estão bonitas já. Acho que elas estão de 15 a 20 centímetros. Olha que bonitas que elas estão, gente. E elas estão bem confortáveis. Aqui no meu cantinho, na minha casinha produtiva, pessoal, olha, Deus tem abençoado tanto que as coisas estão tudo muito bonitas. Olha, o meu pé de tomate virou uma árvore e está carregado de tomate. Não dá para mostrar para vocês porque agora que o bato está batendo sol, está virando sombra, né? Mas olha aqui, vou tentar mostrar assim mesmo. Olha o pé de tomate que virou, virou uma árvore. E é aqueles tomatinhos pequenos, tomate cereja, que eu comprei a mudinha e coloquei aqui dentro desse, da aquaponia, ó. Gente, as coisas da aquaponia estão a coisa mais linda. O último baldinho lá, eu tirei, daquele último lá, eu tirei todas as plantas. Colhi tudo para dividir com a minha vizinha. E agora eu tenho que ir buscar mais muda para colocar. Porque essas aqui eu vou ter que colher tudo num dia só e replantar tudo num dia só. Porque está muita coisa já, já está bom. Eu não gosto de deixar ficar bem grandão os pés, não. Eu gosto de tirar quando ela está assim, ainda nova, bonita. Olha aqui esse pé de janeirão, gente. Que coisa mais linda que ele está. Não só ele, mas tudo que tem aqui dentro. Olha a cebolinha, está ficando grossa. Eu plantei aquelas cebolinhas, cabelinho de anjo. Mas eu já vi que na terra a minha cebolinha não vai. Mas na aquaponia ela vira isso aqui, gente. Olha a coisa mais linda. E é esse cabelinho de anjo, ó. E ela vai engrossar, engrossar e ficar que nem aquela lá atrás, ó. Que aquela lá atrás eu já tirei, já colhi ela, mas ela já está engrossando de novo. Então essa parte aqui, ó, eu vou ter que comprar a muda para encher ela. Aqui é copo de leite, ó. A muda de copo de leite aqui, ó. Aqui é couve. Olha as minhas couve. Então tem bastante couve. Lá no fundo também tem, lá na porta da cozinha lá também tem. Então, gente, está a coisa mais linda. Então a minha estilata eu queria mostrar para vocês, mas não estou vendo aqui, ó. Não estou conseguindo. Elas estão lá nadando, ó. Daqui eu estou vendo, mas vocês não veem. Porque está do lado contrário. Ver se eu consigo mostrar mais um pouquinho. Então tudo. Os pintinhos estão as coisas mais lindas. De todos os que nasceram, só morreu três. Né? E os que sobraram são coisa mais linda, gente. Pensa nos pintinhos bonitos. Ó, eu ganhei essa caixa aqui de mil litros. Eu falei para vocês que eu ia falar para vocês, ó. Então eu tirei aquela de cinco, de 500 litros e coloquei essa. Aí limpei tudo, fiz uma faxina geral, contei os peixes, deu 59 peixes. Tem já grandinhas. É que elas não aparecem aqui para me mostrar, ó. Elas não aparecem no vídeo. Mas elas estão nadando tudo ali. Eu estou vendo, mas aí no vídeo não dá para ver. Então, gente, é isso. As galinhas estão a coisa mais linda. Está todo mundo botando 100%. A postura delas está 100%. E tudo que eu fiz aqui prosperou. Esse pé de giló aqui está carregado de giló. Acho que ele está até torto. Mas vai dar tanto giló, tanto giló, que eu vou ter que chamar meu vizinho para ajudar a comer. Está a coisa mais linda, gente. Então fica todo mundo aí com Deus. Até o próximo vídeo. E bye-bye.